Aquele eu te amo parecia ser verdade Aquele abraço apertado, suspiro forçado, então era de saudade de alguém Tinha que ser logo eu, a pessoa que mais te entendeu Quando você largou dele sofreu, o que fiz o cratinho em você foi eu Tinha que ser logo eu, que escolheu, foi logo eu, que te amava e não via malícia Cê fez meu coração de isca, tinha um plano em vista Fiz a ponte pra ele voltar e só fiz o amor dele aumentar Cê fez meu coração de isca, tinha um plano em vista No filme dele você, e só fiz o papel de dublê Foi o outro a melhor de atriz pra você Cê fez meu coração de isca, tinha um plano em vista Cê fez meu coração de isca, tinha um plano em vista